Trigueirinha Qualquer falista Se és cantadeira de brilho Vem cantar ao desafio Hoje estou matino Não dês um passo, maldado Porque o teu cháio traçado Já traçou o meu destino Bate o fado, trigueirinha Toma agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo Bater no coração A ter-me uma cantiga De amor que diga Coisas do fado E uma cigana que amava Como eu gostava De ser amado Ao trinar Uma guitarra Se desfez aquela amarra Que nos prendeu Que triste fado, afinal Tu é que fizeste o mal Quem o paga sou eu Bate o fado, trigueirinha Toma agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo A ter do coração Bate o fado, trigueirinha Bate o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo No bater no coração Bate o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo No bater no coração Tu é o mesmo Tu é o mesmo